Olá galera do Fino, beleza? Sou o Magno Moreno, tenho 37 anos, sou ator pornô, criador de conteúdos e venho aqui contar um pouquinho da minha história pra vocês, beleza? Como eu descobri um rapaz gay, bom, como eu descobri um rapaz gay mesmo, mesmo, foi quando eu já estava saindo do exército que eu estava com 19 pra 20 anos, antes eu só tinha um desejo oculto, mas depois que eu saí do exército quando eu estava com 19 pra 20 anos que realmente eu entrei pro mundo de ser garoto de programa e que aí eu realmente vi que eu era gay Quando você está naquela fase da escola, da adolescência, realmente com os 12, com 13, 14 anos você sente que tem alguma coisa diferente quando você olhava um cara, sempre um amiguinho específico, diferente, entendeu? Tipo assim, pô, sei lá, e quando você ia ver você já estava excitado, de pau duro, entendeu? Então dali, pelo menos eu me denominava como se fosse pelo menos vir Eu me reprimia por causa da sociedade, entendeu? Porque naquela época, não é como agora atualmente, naquela época era muito tudo escondido tudo é errado você fazer isso, é errado você dançar, é errado você não jogar futebol, só jogar vôlei Então tudo era motivo de, era muito preconceito, era muita coisa, antigamente o preconceito estava muito mais forte Então, eu não sofri por ser afeminado não, entendeu? Mas tipo assim, o que o meu pai botava na minha cabeça é que eu tinha que ser militar a qualquer custo Meu pai era da marinha, ele me arrastou até a marinha e queria porque eu queria que eu fosse militar de qualquer forma E no isso eu vi pra mim que não era uma carreira pra mim, que não era uma coisa que eu queria Tanto que ele me deixou lá, passou um dia, eu voltei pra casa e falei que lá naquele lugar eu não precisava mais Como foi vindo a assumir, pra pai e mãe, bom, pra minha mãe foi um pouco mais tranquilo Porque eu acho que querendo ou não, mãe sempre sabe, né, quando o filho tem um comportamento diferente ou é diferente Já com meu pai, eu não tive muita oportunidade de chegar e contar pro meu pai Porque meu pai já começou a ter problemas de saúde Então qualquer coisa que eu falasse pra ele, não entrava na cabeça dele Porque ele já tava ficando debilitado por causa do problema que ele tinha A história de eu ser enganado, né, o que acontece? Eu trabalhava numa sauna aqui no Rio, tinha um produtor que ele veio de fora junto com o intérprete dele E ele entrava nas saunas e selecionava um grupo de pessoas pra estarem fazendo filme pornô Até então, me convidaram, me chamaram e eu falei que eu não queria fazer esse tipo de trabalho, fazer pornô Um determinado dono de sauna, né, falou não vai, quer uma boa, vai, não vai tá pra fora do Brasil Vai tá pra fora do Brasil, não vai tá no Brasil E eu fui acreditando nisso, acreditando nesse produtor que não seria passado aqui E acabei fazendo um filme E aí, quando passou um mês, eu tava sendo medido num jornal Na boca de jornal, por 14,90 e o DVD, a contracapa todinha era eu Então não tinha nem como negar Então a partir dali que eu vi que eu realmente tinha que me assumir Porque minha irmã tinha um salão de cabeleireiro aqui Então minha irmã trabalhava com muitas pessoas que eram gays, muitos cabeleireiros gays Só que ele pegou esse DVD e, tipo, falou que queria conversar comigo Em particular, eu fui ver o que ele queria conversar E ele falou que ou era pra me transar com ele, com o DVD em mãos Ou ele ia pegar aquele DVD e mostrar pra minha irmã Entendeu? Foi aonde que eu peguei o DVD e eu mesmo contei pra minha irmã Do que tava acontecendo e falei, ó, o seu funcionário tava me ameaçando com o DVD Querendo que eu dormisse com ele Senão ele iria contar pra você que eu era ator pornô Então, primeiro veio mesmo a prostituição A prostituição veio com, como eu falei pra você, que eu era militar Acabei saindo do serviço militar e tava difícil de arranjar emprego E eu aí acabei conhecendo um amigo que me levou pras ruas Porque até então eu era boy de rua Um amigo me chamou pra falar assim, cara, você não é pra você ficar na rua É mais fácil você trabalhar numa sauna E aí que eu fui diretamente pra sauna Mas eu fiquei pelo menos uns quatro meses trabalhando na rua direto Depois que eu fui entrar na sauna E tive que fazer cadastro na sauna pra trabalhar como garoto de programa da sauna Trabalho na rua era muito perigoso, entendeu? Porque o que que acontecia? Você tinha que... Quando baixava a polícia, você tinha que se esconder Ocorria porque o policial parava com você toda hora Via se você tava com drogas ou não Via que você era garoto de programa, pegava seu dinheiro Quando não era isso, passavam uma porrada de outros carros Com pessoas bêbadas que queriam agredir você Saíam pra querer te bater Chamar você de vagabundo, isso, aquilo, aquilo, outro Então trabalhar na rua Logicamente que hoje não tem mais Mas trabalhar na rua naquela época era muito perigoso Principalmente em questões disso Da violência mesmo Quando você é boy de rua, né? Geralmente passa o que? Mas é homens mexendo com você Travesti mexendo com você Mas a situação engraçada foi que uma mulher parou E perguntou quanto que era o programa Eu falei que era X, ela falou Tudo bem, entra no carro Eu fui, entrei no carro E ela falou, vamos dar só uma paradinha Que eu vou buscar uma outra pessoa Eu falei, beleza Só que aí, ela simplesmente, ela parou com o carro Em frente a uma delegacia Eu tomei o suíço e falei Boa, você tá parando aqui? Não entendi Ela, então, tô esperando só uma pessoa E nisso tava saindo o marido dela Ou seja, o marido dela, ele era o delegado dessa delegacia E entrou no carro E nós fomos pra um hotel Nessa sacanagem, chegou dentro do hotel E aí o que aconteceu? Ela queria me ver Eu comendo o marido dela E eu dando para o marido dela Mas em si, com ela Não, não fiz nada Então ela se masturbava Enquanto me via eu pegando o marido dela E o marido dela me pegando Eu fui um dos primeiros A estar fazendo vídeo amador Para o X-Vídeo Para um site chamado Disponível E essas plataformas eram totalmente de graça O que acontece? Então eu fazia Eu fiquei muito conhecido Por estar fazendo filme pornô Diga, amador Para o X-Vídeo E eu era o único que mostrava o rosto Eu não tinha medo de nada Porque ninguém pagava as minhas contas Eu já tinha a minha vida Eu fui o primeiro ator pornô de vídeo amador mesmo A estar mostrando o rosto no X-Vídeo Eu fui casado 8 anos E o meu companheiro queria que eu apagasse a imagem do Magno Moreno De todo o site Ou seja, eu fui lá Apaguei os vídeos todos que tinham no X-Vídeo Eu fui apagando tudo Só no mesmo Não apaguei mesmo Foi os vídeos que eu tinha assinatura com o contrato Assinado o contrato Como os do Mundo Mais E como os do Hot Boys E aí eu fui casado esse tempo todo Então eu tentei realmente apagar a imagem do Magno Moreno Só que não adianta Depois que cai o seu vídeo na rede Depois que você fica marcado Você pode estar fazendo qualquer tipo de trabalho convencional Você pode estar em qualquer lugar Que as pessoas sempre vão caracterizar você como Magno Moreno Ou Ator Pornô Ou GP Daquela época Na minha vida particular eu sou versátil Tá? Mas Eu fiz uma enquete Desde a minha vida Esse tempo todo Eu fiz uma enquete Do que os meus seguidores gostam Do que os meus assinantes gostam E eles gostam mais que eu seja um passivo Entendeu? Então Eles acham que eu me encaixo mais Porque foge Não querendo ou não Foge aquele estereotipo Que todo negro Forte, alto Isso e aquilo Tem que ser ativo Que tem que pegar o branquinho Que tem que pegar isso Então Quebra essa imagem toda Então Se eu tenho alguma profissão paralela Eu já tive profissão paralela Muitas profissões paralelas E sendo Ator Pornô Exemplo Eu sou supervisor comercial Eu fui fiscal de loja Auxiliar veterinário Operador de cais Chegava no meu trabalho e falava Olha só Eu sou isso Isso e aquilo Estou vestindo a cabeça da empresa Mas fora daqui Eu tenho minha vida particular E fora daqui Eu sou Ator Pornô Eu sou GP Eu sou isso e aquilo Tem algum problema para a empresa com isso? Não Não tem problema nenhum para a empresa com isso O que causava o problema São os funcionários Os amigos de trabalho Então sempre via com alguma piadinha Ah que eu vi um vídeo seu Que você é Ator Pornô Que você faz foto disso Faz foto daquilo Então o problema nunca são os patrões O problema é o pessoal que trabalha com você No mundo Pornô Isso é tudo mil maravilhas Todo mundo se ama Isso existe conflito Então Como qualquer lugar Existem os conflitos As picuinhas As panelinhas As pessoas que tem o ego Sabe assim Lá acima de tudo As pessoas que estão começando agora E já estão achando Que são as estrelas do pornô Existe sim Existe muita panelinha Existe muita briga por trás Então é gente Que não gosta da outra Mas não grava com outras pessoas Que fala mal das outras pessoas Tem gente que fala Alimenta a outra pessoa A não falar com você Sem a outra pessoa Até te conhecer Então eu falo mesmo Existe muita panelinha Existe muita briguinha Existe aquele pessoal Que acha que é melhor Do que o outro Infelizmente Nesse mundo pornô Em um É ser melhor do que o outro É porque eu tenho isso De seguidores Você tem isso É porque o outro Tá começando agora Porque eu sou estrela Daquilo ali Porque eu fiz Motiboss Porque eu fiz mundo mais Cara Todo mundo é igual Todo mundo tá no mesmo barco Para com essa palhaçada Se unem Se todo mundo se unir As coisas vão fluir muito bem Vai ter muito mais parcerias Vai ter muito mais trabalho Se o tamanho de pau É importante no mundo pornô Então Eu pra mim No meu particular Eu achava que não Mas querendo ou não Vende No mundo pornô Realmente tem que Pelo menos o ativo Tem que ter pau grande E o pau grande É tipo assim 21 22 23 centímetros Porque querendo ou não É o que o público Quer ver O público quer ver Aquele cara lá Pausudo Comendo outro cara lá É o que vende mais Um vídeo com um cara Com um pau pequeno Não vai ser tão Vantajoso Para a empresa Que se contratou Para as pessoas As pessoas não vão querer assinar Então Pô Magno Eu vejo que você Só vai lá ter uns vídeos Com um cara a cara Com um pauzão Gente É o que vende Eu tenho que botar um cara Com um pauzão Não significa que a gente No nosso particular A gente só trepa Com um cara com um dotadão Não No nosso particular A gente vai de qualquer Qualquer tamanho Porque pode ter um pequenininho É muito mais satisfatório Do que o grandão Mas infelizmente Pro comercial Tem que ser realmente pauzão Então Além de atoporno Além de Gerador de conteúdo Criador de conteúdo Eu agora também Estou começando a trabalhar Pelo menos já tem um ano e meio Que já estou trabalhando Com produção de show interativo O que seria um show interativo? Show interativo A determinada sauna Ou cruz em bar Paga um determinado ator Para ser boy interativo Ou seja Interagir um morinho Com os clientes Entendeu? Boy interativo É obrigado A transar com o cliente Porque muitas pessoas falam assim Ah mas eu vou ter que ir lá Transar com o cara Não Você não é obrigado A transar com o cliente Você Simplesmente Dê uma atenção ao cliente Porque a partir do momento Que você passa a mão no peito De um cliente Que você passa a mão No órgão dele Ou que você dá um carinho Um abraço Um beijo Isso já é uma interação Interagir com o cliente É você conversar com ele Trocar uma carícia Entendeu? Dar um beijinho Puxar pra sacanagem Fazer com que ele interaja Com o outro cliente Porque você tá lá O seu papel tá lá É pra você interagir Pra esquentar o cliente Pra ele mesmo Conseguir interagir Com o outro cliente E ficar de boa Então o conselho que eu quero dar Pra vocês Que vocês que estão começando agora Ah, eu quero ser ator pornô Eu quero ser Eu sou GP Ou eu quero ser boy interativo O conselho que eu dei pra vocês É o seguinte Pessoal Sempre junta a sua graninha Pensa sempre no amanhã Porque hoje você tá gostoso Hoje você tá bonito Amanhã você não tá Construa alguma coisa pra você Ou sei lá Paga uma faculdade Ou ajuda a sua família Não fique por aí Só simplesmente achando Que a vida é um luxo Pegando só o dinheirinho aqui Gastando amanhã com isso Com aquilo Com aquilo Não Eu espero que vocês tenham curtido Essa Um pouquinho de mim Essa entrevista Tá De boa Qualquer coisa Estamos aí nas redes sociais Estamos aí no Rio de Janeiro Nas saunas Nas cruz em bar Tá bom De boa Obrigado Fino Pela oportunidade Obrigado a todos vocês Tá Beijão pra vocês Obrigado